Olha aí rapaziada, o que que fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, ó, bomba, demissão de todos os petistas e esquerdistas é anunciado pelo governo Bolsonaro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, o PT é um governo tão corrupto, mas tão corrupto, que entra na página, né, que fala do PT, acusou vírus, né, nem vai dar pra ver a matéria. Eu não tô lá clicando na página e tá acusando que é vírus, pra você ver que até um antivírus acusou a página do PT de vírus, até isso. Você vê como esse governo é um governo maldito, esse PT, tá? Então parece que o ministro da Casa Civil, se não me engano, não sei o nome dele agora, que não deu pra puxar a matéria aqui, parece que perdeu a polícia. Não deu pra puxar a matéria, mas pelo que eu li lá, pelo que eu vi, que eu vi lá, o ministro da Casa Civil, ou não sei se é por lá do Bolsonaro, vai fazer uma varredura, igual ele falou, igual disse o ministro lá em Bolsonaro, nós vamos tirar, vamos fazer uma limpeza, uma varredura, vai tirar todo mundo que é do PT de esquerda. Todos os petistas vão ser demitidos. Ainda parece que o ministro deu uma chance para alguns. Parece que alguns, né, aqueles que se apresentarem, aqueles que, assim, entre outras palavras, que não quiserem ser demitidos, e quiserem se humilhar para o ministro, para o Bolsonaro, vão ter que se apresentar, eles vão ter, olha só aí, a situação que chegou o PT, tá? Aqui, ó, os petistas vão ser demitidos. Eles vão ser demitidos do governo Bolsonaro. Mas aquele que não quiser perder o emprego e quiser ficar no governo Bolsonaro, vão ter que se humilhar para o Bolsonaro e pedir para ficar no emprego, pedir para ficar lá no Palácio do Planalto, sei lá onde que é esse diabo aí. Então, eles vão ser, eles vão lá, vão se apresentar e ainda vão ser reavaliados, hein? Não é assim, não é assim não, meu irmão. Você quer petista? Não é assim não. Ele vai te reavaliar. Ele vai ver o que você fez pelo país, ele vai ver o seu, como se diz, a sua carta de referência. Não é assim não, eu chegar e falar, eu quero ficar. Quem mandou ser petista, tá? Ficou esse governo aí durante 15 anos ou 20 anos roubando o nosso país, roubando o nosso Brasil. 20 anos roubando o Brasil. Agora que entrou um governo sério, que é o governo do Bolsonaro, que vai fazer uma limpeza geral nessa cambalha de petistas, esquerdistas, tá? Faz bem o Bolsonaro, tá certo o Bolsonaro, tem que mudar mesmo. Até que enfim, parece que entrou um governo que tá aí para ajudar o Brasil. Chega de PT no governo, chega de tanta roubadeira. Agora é Bolsonaro na cabeça. Então, eu só vim aqui para comentar esse fato. Todo mundo que é, que tá lá no Palácio do Planalto, que vai interagir com o governo Bolsonaro, todo mundo que é do PT, vão ser demitidos, tá? Vão ser demitidos e aqueles que quiserem ficar, vai ter que se humilhar para o Bolsonaro. Vai ter que chegar e falar o seguinte, Bolsonaro, eu não quero perder meu emprego, eu quero ficar aqui na casa civil, eu acho que é casa civil, se não me engano. Eu quero ficar aqui na casa civil, eu posso ficar no emprego. Não me manda embora não, por favor. Meu filho, ele vai falar, não, não, tudo bem, né? Só que você vai ser reavaliado. Eu vou ver o teu histórico, eu vou ver a sua cara de referência. Se você merecer, você fica, mesmo que seja no PT. Mas se não merecer, é boa. É isso aí, ó. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.